Fala, futuros servidores e servidoras públicas da SES Amazonas, todo mundo me mandando mensagem. Professor Fábio, cadê o concurso público da SES? Vai acontecer mesmo esse concurso da SES, antiga Suzã? Bom, gente, vou gravar esse vídeo aqui, vou te trazer todas as informações, tá? Que eu acabei de coletar aqui sobre os preparativos para um próximo concurso público da SES Amazonas. Espero que nesse vídeo aqui te dê um norte, te dê uma orientação para você realmente focar aí, se esse é o concurso da tua vida, vamos juntos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Fábio Silva, eu sou especialista em mudar vidas de pessoas através de concursos públicos. Concurso público, minha gente, mudou a minha vida, e eu trabalho de forma incansável para mudar a vida de você. Olha só, gente, esse concurso público da SES Amazonas, tá? Ele, né, todo mundo já tá, né, passou o concurso da SES, Manaus, o concurso público da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Manaus. E aí passou a senso a todo mundo, e aí, Fábio, agora o Estado vai fazer concurso? O governador, o Wilson Lima, fez um podcast, tá, para a crítica, e lá no podcast ele anunciou que o mega concurso público que vai acontecer em 2023 vai ser para a área da saúde. O grande foco dele vai ser para a área da saúde. Mas na realidade, eu queria trazer para você, o governador anunciou o concurso, tal, tudinho, mas na realidade, realidade, o governo do Amazonas está sendo obrigado a realizar concurso público. Por quê, Fábio? Porque é a forma correta de contratar servidores. A forma correta de contratar servidores é através de concurso. E hoje, o Estado do Amazonas, pasmem, tem 5 mil, para você ter ideia, 5 mil enfermeiros, técnicos de enfermagem, contratados sem concurso público. O próprio Ministério Público do Amazonas e o Tribunal de Contas do Amazonas já está se preparando para entrar, ingressar com ações contra o governo do Amazonas por essa falta de concurso público e ficar contratando servidores terceirizados para a área da saúde, violando a Constituição da República. Para tentar apagar um pouco a, podemos dizer assim, essa complicação toda de ter a maioria dos servidores contratados de forma terceirizada, o governo montou uma comissão, uma comissão para a realização do concurso da SES. Essa comissão está até no site da SES Amazonas, se você entrar no SES Amazonas, tem uma reportagem lá, SES Amazonas cria comissão para concurso público. Só que tivemos uma pandemia, essa comissão foi montada, criada agora em 2021, tivemos uma pandemia e aí essa comissão puxou um pouco o freio de mão e começou a contratar mais e mais profissionais de forma terceirizada. Acontece que agora a pandemia já está em níveis bem baixos, e o governo já anunciou o concurso público, realmente vamos ter um mega concurso público para a SES Amazonas Antiga, Suzã, para todos os cargos, tanto de nível médio como de nível superior, cargos da área da saúde, cargos administrativos. Para você ter ideia, no último concurso da SES, que tinha o nome de Suzã, tivemos 11 mil vagas, 11 mil vagas, até porque a SES Amazonas é o maior orçamento, um dos maiores orçamentos do estado do Amazonas é o da saúde, tá? Então, 11 mil vagas ali foram colocadas no último concurso, muita gente de 2014 para cá se aposentou, muita gente demitida, muita gente faleceu na pandemia, então assim, o déficit hoje de cargos dentro da SES Amazonas, tirando esses contratados, esses terceirizados, é absurdo. Pelas informações que eu tenho dentro da SES, uma previsão, tá? Uma previsão mínima de vagas para esse próximo concurso público da SES Amazonas seriam 10 mil vagas. 10 mil vagas para vários cargos da saúde e também cargos administrativos, tá? Bora fazer o seguinte, gente? Eu preparei um e-book, tá? Um e-book com tudo sobre esse concurso público da SES Amazonas, inclusive os cargos previstos e também as disciplinas que você que já está focando nesse concurso já pode iniciar. Então, o link para você baixar esse e-book está na descrição aqui desse vídeo no YouTube ou no primeiro comentário. Eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você clique, tá? Nesse link, baixa lá o e-book e depois volta aqui no vídeo para colocar alguma dúvida, dizer o que você achou do nosso e-book, o que eu posso te ajudar. Então, quanto mais vocês interagirem aqui, mais e mais conteúdos eu vou poder trazer aqui no nosso YouTube para ajudar você a mudar a tua vida, quem sabe, com a tua aprovação nesse concurso público da SES Amazonas, tá bom? Gente, não deixa também de se inscrever, de curtir, de se inscrever, de ativar a notificação. Qualquer vídeo novo que eu trouxer aqui no canal, você vai ser notificado. Então, faz esse procedimento para você não perder nada. Meu muito obrigado, eu espero realmente que você acorde para esse concurso e vamos juntos, que eu quero ver você trabalhando na SES Amazonas!